O LinkedIn é uma das melhores ferramentas criadas pelo homem para a rede social, pois o teu conteúdo, o conteúdo que eu tô falando aqui, a gente fala conteúdo, é o que você faz de troca, o que você ensina e o que você aprende. Se você, por exemplo, eu tenho três amigos que são profissionais da área offshore, que eles pegaram um problema recorrente de todas as empresas da área de petróleo e começaram a trabalhar em cima desse problema e resolveram o problema e o passo a passo eles colocavam no LinkedIn. Hoje ganharam, são milionários, eu sou o amigo do milionário, eu não sou milionário não, eu sou o amigo do milionário, que conseguiram resolver um problema de bilhões de dólares. É o que, um sistema que eles criaram? Era um sistema que eles criaram em cima de um problema existente na área de petróleo. Então, o que aconteceu? Venderam para a empresa, essa empresa pagou milhões para eles e eles hoje vivem de rentista. Eu acho que rentista é até investidor isso. Rentista é coisa de velho, é investidor. Dá o nome certo. Investidores. Momentual. Exato. Então, o LinkedIn não é só para a gente ficar postando fotinha e vendo a vida dos outros, é para você encontrar. O LinkedIn é uma mão que pode te queimar, não fica pedindo emprego para Deus e o mundo. Eu tenho um amigo meu que é gerente de uma grande empresa do Brasil que o LinkedIn dele, ele falou, cara, abandonei. Abandonei, falou que ele abandonou, ele vai lá só quando tem alguma coisa e tal. Abandonei que, Luciana, cara, gerente de uma empresa gigante. As pessoas pedindo emprego e mandando um absurdo para ele, assim, implorando, mandando foto da casa com a dispensa vazia. Sim, eu imagino. Então, aí você chega num patamar que você acaba com a sua vida profissional. Na verdade, nesse contato, não tem problema mandar mensagem, eu estimulo, inclusive, mas o que você tem de interessante para aquela empresa? Onde você se encaixa naquela empresa? A mensagem tem que falar no coração de quem receber. Você tem que ser necessário para essa empresa, independente do cargo que você está se candidatando. Todo cargo, toda posição é muito importante. Todo mundo é necessário, né? Então, eu acho que a chave desse contato, né, é você trazer clareza sobre qual cargo, qual posição você está tentando ali naquela empresa e como é que você se encaixa? O que eu tenho para oferecer para esse cargo? Agora que chegou aqui... Vou lembrar mais uma vez, eu vou lembrar no final também. Gente, tanto a Luciana, eu converso muito com o Matheus sobre isso. A Luciana é uma das profissionais que eu indico para todo mundo. Não é coach, não vem com essa de coach, tá? É um trabalho sério. Nem tem uma promoção de coach. Exato. É um trabalho sério, vai pegar o currículo, vai ver o que você quer, porque eu acho que a pior coisa do trabalho de vocês é que a pessoa chega sem saber o que quer. Ah, é verdade. E na maioria das vezes eu falo assim, olha só, antes da gente começar, decide, por favor, o que você quer da vida, porque eu não posso fazer de tudo, né? A gente tem que ter uma linha ali, uma definição. Complicado. O Guilherme, pegando a vertente do Guilherme, e já aqui que ele faz a colocação sobre o Network e o LinkedIn, Network não dá para ser ensinado. Eu nunca vi ninguém que vai te ensinar, você vai, ó, vai estudar isso aqui. É um feeling que você aprende com o tempo. É você fazendo, não adianta você ler. O Matheus, o Matheus tem uma parada de nunca almoce sozinho que é incrível. O Matheus, a gente, olha, é incrível. A gente na OTC, aquilo ali, eu falei, pô, Matheus, parabéns. Eu sou a pessoa que eu gosto de conversar, conversa, é o free talk, eu sou free talk. Pior do que eu, sou a minha esposa, que é a minha esposa, Luciana. É uma coisa impressionante. A Cris, ela fala inglês e ela fala espanhol fluente. Ela aprendeu francês para chutar, porque se esses dois não funcionarem, ela tenta o francês. E ela é absurdo, é um negócio dela conversar, ela tem que conversar. E você tem hora que a gente fica agoniada, só que aquilo ali é o começo de um Network absurdo. É verdade, é verdade. E é um assunto despretensioso que leva a lugares assim, que você nem tem uma cliente minha que foi fazer, né? Salvatagem, Hewitt. Ela falou, caraca, eu ganhei tanto na interação com as pessoas, porque as pessoas estavam falando, ah, tem processo nessa empresa, participei nessa. Só nessa brincadeira eu descobri o nome de dez empresas que eu nem tinha ideia que existiam. Só estando ali, conversando, batendo papo, abriu um mundo para mim. Eu falei, excelente, aproveite, faça mais vezes, participe. Mas você falou de uma coisa, né, que não dá para ensinar, realmente. Eu fiz um post na semana passada, networking, o que é e o que não é. Na parte do o que é, eu dou dicas de iniciativas que a pessoa pode ter para fazer. Agora, não tem como falar assim, fale exatamente isso, isso, isso. Não tem como, porque é da situação, é quando acontece. Tem que fluir ali, mas você tem que ter um primeiro passo, você tem que estimular isso, senão a parada não rola. É porque são variáveis, você não tem constantes nessa equação, né? Eu não sei o que você pode desenrolar, eu não sei o que você consegue dialogar, entende? Tem que ser muito de dentro para fora, mas eu dou ideias. O Diego vai puxar a próxima vertente aqui, a próxima pergunta, o editor vai ficar doido, porque eu quero que ele vai cortando isso aqui em vários pedacinhos, nós falamos até agora, network, LinkedIn. Agora nós vamos começar a falar sobre tecnologias, e-mails. Eu conheço pessoas que mandam centenas de e-mails para centenas de empresas todas as semanas, todos os meses. O candidato fica injuriado porque não recebe resposta. Olha, eu, a da minha experiência, que é, normalmente, você cai numa caixa de spam do recrutador. Você começou a mandar... Como mandar todo dia, repetidamente, a mesma mensagem, com o mesmo arquivo. A segurança do TI da empresa entende como um hacker, um robô disparando alguma coisa, porque é sempre a mesma coisa, da mesma pessoa para o mesmo e-mail, com o mesmo arquivo. E para várias... E várias funções diferentes. Você acha que está chegando em algum lugar, mas ele já vai direto para o lixo eletrônico, porque você manda todo dia a mesma coisa. Eu via isso claramente no e-mail que a empresa tinha. Só que assim, eu não acho ruim mandar o currículo por e-mail. Se é o canal oficial da empresa, mande mesmo. Só que você tem que dar uma pausa. Tem vaga aberta naquela empresa? Beleza. Não sei. A empresa nunca divulga nada. Tá, beleza. Então, você não vai mandar todo dia. Não tem uma regularidade certa, tá? Eu não tenho como dizer assim para você. Mande uma vez por semana. Mande de 15 em 15 dias. Vai do seu... Da leitura que você faz de mercado. Se você ver que constantemente essa empresa está contratando, está chamando, está anunciando vagas, manda uma vez por semana. Um e-mail. Ah, se você ver que tem um espaço maior, manda de 15 em 15. O seu currículo vai chegar onde está destinado. Vai chegar lá no canal oficial que a empresa divulgou. Tem vaga aberta? A galera manda assim, ó, 15 para o mesmo negócio. Pergunta. Pergunta de leigo. Na verdade, eu tenho muitos pontos perguntando isso aí. Então, não tem vaga. Eu falo para todo mundo aqui, não fica indo em site de vaga de emprego. Veja as empresas que contratam. Toda empresa grande, se você está querendo empresa grande, tem um site da área de carreira. Isso. Se você quer empresas menores, o pessoal até perguntou aqui e eu falo muito. Se é da área de petróleo do Brasil, procura um site chamado ANP. Dentro do site da ANP, as empresas que prestam serviço, elas têm que fazer um monte de cadastro e a ANP larga um PDF com vários nomes dessas empresas. Vou falar que isso é 100% das empresas, porque a rotatividade é gigante. Só que por ano, tantas empresas. E uma empresa você consegue achar a outra. O Matheus fez um post lá de cinco empresas, mas você pega num espaço de cinco a dez anos, as empresas nem existiam. Isso muda muito com o tempo, né? Isso. Como você acha as vagas, Lu? Porque para eu mandar o e-mail, eu tenho que ter a vaga. Porque eu não acho nem salutar para a imagem do e-mail da pessoa, ele ficar mandando vaga para uma vaga que não existe. Mandando e-mail para uma vaga que não existe. É, ele pode enviar. Eu não acho... Vou discordar um pouco de você. Eu acho que vale a pena ele mandar proativamente o currículo, mesmo não tendo oportunidade divulgada. Porque às vezes ela não foi divulgada, mas ela está aberta. Ah, eu tenho um colega que foi chamado e não tinha vaga divulgada. Foi chamado que mandou o currículo para a empresa. Mandou sem ter visto a vaga. Eu não incentivo que você panflete para tudo quanto é lado. Mas não é nenhum tipo de empresa, mas que você faça um filtro. Qual a função que eu quero me candidatar? Quais empresas têm profissionais contratados com essa formação, né? Esse cargo? Porque o que eu vejo que atrapalha muito é a pessoa panfleta para tudo quanto é lado. Ah, ele é eletricista, tá mandando e-mail para a empresa de enfermagem, de medicina do trabalho, de hotelaria e para tudo quanto é lado. E aí gera uma frustração. Como você falou, não é salutar. Para a pessoa mesmo, porque ele cria uma expectativa de que está mandando mil e-mails por dia, mas não está com direcionamento. A pergunta que você fez foi, como encontrar as vagas, né? Onde encontrar as vagas? O que eu incentivo é, primeiro, se informar quais são as empresas que têm as posições que você quer se candidatar ou a posição que você decidiu entrar no mercado de oligaz? pessoas. Ah, homem de área. Ah, não. Técnico em manutenção mecânica. Você vai entrar no LinkedIn e vai descobrir ali pessoas. Você vai botar técnico mecânico offshore, por exemplo, lá na lupinha de busca. E vai aparecer um monte com a palavra offshore. Você vai ver, vai entrar no perfil dessas pessoas, vê onde eles trabalham. Ah, beleza. Empresa engemã, por exemplo. Sei lá, Perbrás, Elf. Boa, boa. Perbrás, Elf. Vou entrar na página da Elf e vou ver se ela está divulgando vagas da Perbrás. Vou ver onde é. Ah, beleza. Perbrás divulga no Guppi. Vou acompanhar lá. Olhei no Guppi, putz, a Perbrás só contrata mecânico com irata. Eu não tenho. Ah, mas tem ali banco de currículos para futuras oportunidades. Vou me cadastrar. É você ir mapeando onde tem oportunidades que você se encaixa e onde essas empresas captam o currículo, que é onde ela anuncia vaga. Se o recrutador está sempre compartilhando vaga no LinkedIn, ali ele vai dizer para você onde você tem que cadastrar o seu currículo, para onde você tem que enviar a candidatura. Tem até recrutador que fala assim, me chama no inbox, me chama no privado. É raro, mas tem alguns. Mas são pessoas assim, que estão desesperadas por aquela posição ali e está difícil encontrar naquele perfil que ele precisa, naqueles critérios. A gente entra até em outra questão, que são os critérios. Será que você está aderente ao que o mercado está precisando? Ou você não tem um monte de coisas que as empresas estão precisando? Ah, Luciana, eu fiz mil cursos. Fiz cinco ou seis cursos, aí cada um mil reais. Vem de carro. Uma pessoa hoje me mandou mensagem assim, eu fiquei com o coração. Não, não. Vem de carro, investi em cursos. Falei, tá, mas qual a posição que você está tentando? Quais empresas você está verificando, acompanhando? Porque não é isso que está pedindo para essas vagas que você tem focado. Não é isso. E aí a pessoa fica numa frustração imensa, porque tem tentado, mas está faltando. Eu notei até alguns pontos aqui, ó. Informação adequada, né? Pesquisar, fazer networking, isso ajuda demais. Pesquisar informações sobre o que o mercado está pedindo para aquela vaga. O que essa empresa vem demandando? É o que você vai... Deveria ter investido, né? Outra coisa que eu anotei. Manda tanto currículo para um canal que não é o canal que a empresa está selecionando. Ela está selecionando por aqui e você está mandando para cá. Ah, para o e-mail do recrutador. Cara, esse cara nem está mais na empresa e você está mandando ali. Às vezes isso acontece. Outra coisa, você vê o currículo não está alinhado, não está compatível com o que... Não destaca o que você tem para aquilo que a empresa está mais precisando. Entende? Então, assim, você chama atenção para um monte de coisa, um monte de documento. Eu nem vou entrar na celeuma aqui de CV. Gente, quem quer saber muito sobre CV, que é o currículo, o Vitai, né? Pelo amor de Deus, você não sabe o que é CV, não é coeficiente de vazão, não. Você está falando... Você acha que é coeficiente de vazão? Já é um cara, pelo menos, estudado na área de... de... De válvulas. Pode... Deus... Aí, por que que você está vendo esta live? O pessoal... Estou brincando. Lu, mais uma vez lembrando, isso é um papo extenso. A gente aqui vai tentar abordar os pontos que dá. Por favor, sigam a Luciana.profissionalmente. Já estou convidando, eu falei com o Alenhoff, eu quero fazer essa live pelo menos uma vez por mês com o... O Leandro Verdun, que sabe muito mais de LinkedIn e de CV do que eu. Eu, graças a Deus, isso aí, eu acho mérito. O Matheus ficou chateado comigo. Eu tenho 15 anos que eu não faço um currículo. Meu Deus! Ué, eu não preciso. Eu fiz isso nos meus stories hoje. Eu sei, é ruim. É ruim. O Matheus ficou puto comigo. Porque eu, graças a Deus, eu tenho... Vou para 15 anos na mesma empresa. E eu sempre precisei... A única coisa é atualizado periodicamente dentro da empresa do meu currículo e eu só vou me graduando dentro da empresa. Se eu precisar, Deus me livre e guarde. Não vai precisar, porque eu vou vender o mundo offshore daqui a pouco. Fazer igual um amigo meu, vou vender o mundo offshore e vou viver de renda? É... Estou brincando, gente. Estou brincando. Não estou oferecendo esse dinheiro todo ainda, não. Ainda não. Eu não sei. Então, eu preciso de você, Lu. Eu preciso do Matheus. Eu preciso do Verdano para ajudar. Para ajudar o pessoal. Quem está aqui, que não deu like ainda, por favor, dê like. Faça este obsequio. Se você não consegue ajudar dando like, é a primeira... Normalmente, quem não ajuda é a primeira a cobrar. E aí E aí Obrigado.